E após longas filas, o governo prorroga o prazo para atualizar o Cade Único necessário para receber o Auxílio Brasil. Fala aí o Mikuano. É prorrogado para 14 de outubro o prazo final para a atualização do Cade Único dos beneficiários que fizeram a última alteração cadastral nos anos de 2016 e 2017. Antes, a data limite para o procedimento seria hoje. O procedimento é necessário para receber o Auxílio Brasil. Segundo o Ministério da Cidadania, caso não tenha ocorrido nenhuma alteração nas informações prestadas na última entrevista, a família beneficiária poderá fazer a confirmação dos dados pelo aplicativo do Cadastro Único. Quem atualizou os dados pela última vez em 2018 ou 2019 será convocado nos próximos anos.